Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma vez de Minecraft Irmandade Ó, até tem a intro agora, vocês viram? É chica, né? É chica, né? Fala tudo Comentário pra pegar, entro lá com o gringo, eu peguei Enfim, hoje estamos aqui pra mais um ataque, exatamente, um ataque da imobiliária Bolinhos Isso mesmo, vamos fazer mais casa, não vamos parar não Eu quero fazer mais casa Falei com a Poo, vai comprar sim, ele vai comprar aqui o estábulo Ainda não pagou pelo jeito, ó, eu acho que ele ainda não achou o diamante dele, ó Só o Delete tá no servidor por enquanto e então... Ih, calma aí, verdade Tô sem picareta, né? Deixa eu pegar minha picareta Como a gente ainda não foi pro Nether e tá todo mundo precisando de Quartzo A gente confiou no Delete, o Delete foi pro Nether, acredito eu, sem gravar Pegou Quartzo pra todo mundo e trouxe de volta Daí ele usou minha picareta porque ela tem fortuna Deixa eu ver se ele trouxe aqui minha picareta de volta Trouxe, cadê o Quartzo? Aqui, boa Obrigado, Delete Quer saber? Vai todo mundo lá no vídeo do Delete e comenta bolinhos É uma forma de agradecimento e ele nunca vai saber o motivo Só comenta bolinhos, só comenta bolinhos, só comenta bolinhos Agora que a gente tem nossa picareta, a gente pode ir lá na casa do Apu Quebrar aqui, não tem carvão, quebrar aqui Ué, ele não pegou os diamantes ainda Comenta no vídeo do Apu pra ele pegar os diamantes Enfim, do último vídeo pra cá, apareceu construções novas Legal, legal Não sei ele quem quer, então não sei se pode mostrar ainda Enfim, pro vídeo de hoje, a gente vai começar a fazer a nossa casa de... Bom, então, eu tô achando que eu não sei o nome bom pra colocar aqui Porque a gente vai fazer uma sala que futuramente vai fazer uma fornalha industrial pro pessoal usar, né? Então eu não sei se eu, tipo, chamo esse lugar de churrascaria Não sei Mas então, ó Pra começo de conversa, a gente vai precisar de muito recurso pra fazer isso aqui Na real, bom, mas é muito ao mesmo tempo A gente vai precisar de terra cota Ah, por falar nisso, acho que no próximo vídeo eu já vou fazer essa encomenda aqui do Apu Ó, e uma das coisas que a gente vai precisar nessa construção É a coisa que a gente vai pegar primeiro de tudo já A gente vai precisar de terra cota Então já vamos lá, vamos pegar um pouquinho, acho que dois packs dá E é bem de boa, que a nossa picareta vai ser super rápido Que, tipo, ela tem eficiência assim Eu tô vendo que vocês estão deixando bastante like nos vídeos Então vamos tentar bater a meta nesse vídeo de 6 mil likes Agora eu só vou ter que andar mil blocos até lá Que é o bioma de mesa E lá eu posso pegar as terras cotas que eu preciso Pronto, cheguei aqui no bioma de mesa, né? O que eu preciso é de terra cota dessa normal aqui Que não tá pintada Vamos chegar aqui e vamos agilizar o processo de apegando Então agora que tá na hora de pegar aqui a nossa terra cota Vamos de famoso bum bum time lapse Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pronto, tamo aqui em casa Já fizemos tudo Mas antes eu vou guardar esse cortes aqui Eu acho que ninguém vai roubar, mas eu vou deixar ele aqui Porque essas maneiras ficarem roubando é uma pulminha feia, hein? Em breve eu vou fazer esse negócio aqui que o Apu pediu Por agora eu tenho minhas terracotas E eu preciso deixar alguma delas azuis E como eu vou fazer isso? Vai ser com lápis lazuli Acho que com 5 já vai ser o suficiente, deixa eu ver Deu 40 Eu acho que eu não vou precisar mais que 40 não Agora eu vou fazer um montão de arenito Vou fazer um pack de slab Nossa, deu muito, né? Pronto, fiz 33 do arenito vermelho detalhado Vou mostrar pra vocês todos os blocos de momento Então são esse, esse e esse São os blocos que a gente vai estar usando na nossa construção por agora Falta mais um bloquinho ainda Mas ele eu acho que eu consigo com o Delete Na real, eu acho que eu tenho ele Uns caras brigando no chat ali Que sei que é, seu desgraça Nada O osso eu tenho Beleza, que ótimo Eu precisava de madeira bruta E por sinal eu tenho, né? Outro bloco que eu tenho certeza que eu vou precisar Mas eu acho que eu... Opa, eu tenho sim, ó É arenito O arenito sempre precisa das construções Graças a Deus eu tenho, né? Acho que eu tenho tudo e que eu preciso Tá bom, nosso próximo passo então É quebrar aquela construção lá E assim a gente vai ter espaço pra começar a nova, né? Eu tava conversando com a mozão Antes de começar a gravar o vídeo E eu pensei o seguinte Eu tenho quatro possibilidades A primeira é construir aqui Mas eu acredito que essa loja aqui do Apunto Ele quer fazer uma estrada pra cá Ou essa estrada por lá, eu não sei Então, por enquanto eu não vou fazer nada aqui Então essa é a possibilidade um Possibilidade dois É quebrar essa casa e fazer aqui E a três é quebrar essa casa e fazer aqui E a quatro é quebrar as duas E fazer aqui no meio E fazer uma estrada por aqui E foi essa a minha decisão Enfim, eu acho que eu vou abrir a conta câmera E vou quebrar aqui tudo E aí 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 Pronto Depois de mais de três horas construindo Finalmente 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 Ficou pronto Tive uma ajudinha aqui, né Oi vida Ela apareceu aqui do lado no vídeo Mas é que ela veio me ajudar Enfim Ó Antes de mostrar a construção Eu tenho duas coisas pra falar Uma é Deixa o like Vamos bater cinco mil likes aí no vídeo Ó oi do lado E a segunda é que é o seguinte Eu vou ter que mudar a construção de lugar Porque é o seguinte A construção ficou legal Ficou bonita Mas ela é muito grande Então Eu acho que vai tampar a casa do Apu Vai tampar as coisas Então Vou mudar ela de lugar em off Mas No próximo vídeo já vai estar tudo arrumadinho É bem de boa Quebrar Eu vou chamar ela pra me ajudar Ou delete Meu Deus Tá E aí vida Você gostou da construção? Eu gostei Um milhão Um milhão? Tá bom Enfim Essa aqui é a construção Espero que vocês gostaram do vídeo Deixa o like E é nóis Calma, 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 calma Antes de eu mostrar A construção Eu tava dando uma lida Nos comentários dos vídeos E vocês falaram que o Apu Fez coisinha pra mim Vamos dar uma olhada Falaram que eu tinha que entrar Na minha passagem secreta Ativar ela E entrar E por aqui Tinha alguma coisa que o Apu fez, né? Tem um botão aqui O que esse botão faz? Nada Não faz nada, né? Não Hum, tô de olho Tá No baú ele não colocou nada Na fornalha ele não colocou nada Aqui nem pegou os carvão Pra vocês terem noção Então Aqui, né? Não Se eu quebrar Ah Ah Opa Passarinha secreta, né? Entendi Nossa, mas é difícil, né? Pronto Já veio assim, gente Ó No próximo episódio A gente explora isso Bom saber Com a puta nessa Bom saber, bom saber Bom saber Também já aproveitando aqui Eu não sei se eu mostrei no vídeo Mas, ó Comprei lá aqui do Delete Que ele já tirou o lucro, né? Mas a gente comprou lá aqui Pagamos com diamante, tá? O que que ele fez? Caixa Ele quer que a gente ia pagar aqui? Nossa, que mapa estranho Olha isso O mapa do tesouro, ó Tá Muito burro Eu não vou vir me pagar aqui nem ferrando Eu vou pagar lá dentro Eu não tô nem aí Quero ver o que ele vai fazer Enfim Vamos lá Que eu tenho que mostrar A construção pra vocês Então, ó Não esquece aí do like Todo mundo que tá vendo o vídeo Até aqui Comenta bolinho E, ó Você que tá vendo o vídeo É muito possível Que nesse momento Eu seria fazendo uma live Pra membros Não é garantia Mas eu vou fazer ainda hoje Então quem quiser virar membro aí, pô Só desconto E sobre a live pra todo mundo Eu tô esperando o Delete E o APU Tem um dinheiro disponível pros dois Pra fazer com todo mundo, beleza? Enfim Bora lá voltar então Ficou muito legal E muito bonito, ó Tem detalhes de todos os lados Eu vou mostrar Tem até coisa lá em cima Eu vou fazer muita coisa Nessa construção Vocês vão ver, ó Do lado ficou assim Ficou bem legal Eu coloquei bastante detalhe aqui Assim, ó E aqui dentro tá como? Em breve, né? Porque tá em breve E aqui dentro Eu deixei só o barril aqui, ó Com os itens que sobrou Enfim, ó A gente fez o interior bem simples E o meu plano É subir uma escada Pra lá em cima Aqui em cima O meu plano É fazer tipo um armazém Porque eu preciso de uma sala de baús E daí o meu plano Era fazer alguma coisa aqui Eu não sei se o espaço é bom Porque aqui cabe, tipo Cabe uma média de uns Trinta baús duplo Não, trinta baús Você acha que vai valer a pena? Cabe bastante baú aqui Ainda mais O meu plano é pegar Essa construção E colocar ela aqui no meio Eu já calculei o espaço Vou conversar com a poção Não vai fazer nada aqui Se não, eu também tenho Aquele lugar Opa, tirei a tocha E também tenho aqui, ó Aqui ninguém fez nada Então eu posso fazer aqui também Enfim, é isso aí Espero que vocês tenham gostado É nóis Então, galera Todo mundo aí Deixa o like e Oba! Bom, e hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve Pro Pedro Otávio Pro Y Thiaguinho Que é membro ferro Muito obrigado Pro Andro Pro WhiteFF Pro Luiz Gonçalves Pro Vinicius Clips Que é membro ouro Ele é membro ouro Muito obrigado, Vini De verdade, mano É nice Pro Clecleia do Sul Pro Marcos Gamer Pro Aleph HD Que é membro há dois meses Pro Emerson Lima Que é membro há um mês E pro ZNGH Que é membro há três meses Fala bastante tempo, né? Valeu, mano Pro Wesley PNG E pro Flamigente 22 E se você não é membro Vira membro aí, pô É só desconto Ajuda muito o canal E você ganha coisinhas especiais Pra segredo Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um nome Pro Jonas Araújo Que veio pelo seu primo Que se chama Lua Pro Authentic Games Que veio pelo Breno Pro John Rex Que veio pelo João Carlos Pro Breno Flores Acho que é isso que fala Que veio pelo Pedro Pro PK Que veio pro Luiz E pelo Landax Que veio pelo Italo É isso aí, mano Se você quer aparecer aqui No livrinho Você pode virar membro Ou mandar o canal Pra algum amigo Então é isso aí É nice E uh Tchau 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 Tchau